Hoje para vocês no canal, esse lindo conjunto bem legal, básico de estar se fazendo com dois consoles Vou estar mostrando para vocês aí o passo Então primeiro vocês vão escolher as luvas de motocross preta Que é ela que vamos estar querendo E vamos estar salvando de console 1 assim Nessa ordem E para o console 2 vocês vão estar vindo em camiseta tráfico de arma E vamos estar comprando a número 7 camiseta selva pêssego Em seguida em calça cargo a número 10 cargo areia Vou estar deixando essas botas E colete de placa salmão 40 e 5 O meu está no 46 por causa do outro que veio Aí vocês deixam a cachecol de cor verde E em luvas vai estar deixando a número 26 Vai estar salvando de console 2 E agora no espaço 20 qualquer roupa que vocês tenham o destintivo e o coldre E se for uma categoria que dê a opção de colocar calça Aí vocês vão naquela calça esportiva E coloca aquela azul do início do vídeo No espaço 20 junto com o coldre e o destintivo Vou deixar isso aqui mesmo Coloque na roupa do console 1 E vamos ativando o paraquedas padrão E habilita o neticute Console 2 assim com o amigo nascer Ele vai colocar no segundo E também habilita o paraquedas E te avisa depois do círculo Após retornarmos a pena Vamos quitar esse paraquedas E desabilita o neticute E do modo história voltando Vai vir assim para vocês desse jeito Aí agora vamos estar unindo ao amigo no serviço na moita De Lamar Deixando roupas, trajes e salvos do jogador Em trajes possuído passa a seta no espaço 20 e volta Vai passar a calça que vocês guardou O coldre e o destintivo e A Em seguida Vamos estar vindo até a loja de arma E salva Nasceu na seção Vou estar deixando descalço Vocês deixam também Salva sim E para o Console 2 Vou estar vindo cá Em calças esportivas de grife Sendo da categoria A calça esportiva do C1 Aí vocês veem nessa EET Bainha Que vai estar pintando ela de azul Aí vamos em Tene de skate cinza Número 3 Vamos em luvas 26 E vamos estar salvando De Console 2 E a calça do início do vídeo Vocês conseguem estar comprando ela direto da loja Então vamos estar vindo agora no espaço 20 Essas corridas aéreas Que tem essa cor de sapato Azul com tonalidade vermelha Salva Console 1 Paraquedas padrão Mais uma vez E ativo o NETICUTE Console 2 O amigo vai colocar no segundo E também habilita o paraquedas Após retornarmos A pena Quitamos o paraquedas E desabilita o NETICUTE Do modo história Voltando Vai vir assim Para vocês Vamos Entrando no serviço Na moita Mais uma vez Deixando o traje Salvo do jogador Em traje Possuído Passa a seta No espaço 20 Volta para transferir Os sapatos Deu um pronto Para estar jogando E agora Pega esse carro Vai até o estacionamento Pega um carro De NPC E vem até a loja de arma E vai salvar aqui Para baixo De preparação Porque depois Vamos buscar por ela Perfeito E pede para o amigo Fracassar a missão E para o console 1 Agora Vamos ir Em camisetas Polo Por dentro A número 2 Salva de console 1 E para o console 2 Em jaquetas de trabalho Vai estar comprando A 16 Em seguida Vai estar deixando Jaqueta aberta E vamos tirar Essa blusa De fundo E salva De console 2 Assim E no espaço 20 Compre essa roupa Padrão E salva Console 1 Vocês ativam Paraquedas E desabilitem Na roupa Do espaço 20 Console 2 Depois o amigo Vai nascer Nessa roupa Ele vai colocar Na qual Que está com o nome De C2 A pena Crica E espera O círculo Carregar Aí em seguida Ele te avisa Após retornarmos Agora Crica Na roupa Que está com o nome De C1 A pena Crica Sem ativar Nada E espera O círculo Carregar E do modo E do modo História Voltando Vai vir Essa textura Aqui Para vocês Dessa Categoria Aí vocês Vai estar Vindo cá Em luvas Vai estar Deixando A 26 E salva De console 2 E para o console 1 Busca por essa preparação Que salvamos Para baixo E vai estar Salvando De console 1 E agora Depois disso Vamos fazer Mais uma rodada De neticute Console 1 Dessa vez Para queda De Israel Vamos deixar E ativa O neticute Console 2 O amigo Vai nascer assim Ele coloca Na roupa Do console 2 E não ativa Nenhum paraquedas E depois do círculo Ele te avisa Após retornarmos Quitamos Esse paraquedas E do modo história Voltando Vai vir assim Para vocês Essa cor Bem top Salva E agora Vamos fazer O respirador Com capacete Primeiro Qualquer roupa Que tenha Respirador Pode ser o amarelo E vamos acrescentar Junto Em capacete De motoqueiro O número 12 Salva De console 1 Agora Busca por qualquer Capacete De moda Adversário Vamos na loja De máscara E vamos Estar vindo Em rosto E compre A Big Neys Magenta 20 e 4 E salva De console 2 Coloca na roupa Do console 1 Acrescente Um óculos Isso para vir Um respirador E o capacete Tudo no mesmo tempo E ativa O paraquedas Padrão Console 2 O amigo Vai colocar No segundo E também Dessa vez Vai habilitar O paraquedas E te avisa Depois do círculo Após retornarmos Quitamos O paraquedas E o óculos E voltando Receberá a textura Desse capacete Vermelho E o respirador Azul Tudo no mesmo tempo Aí corre No telescópio Selecione A roupa Que fizemos E anda Aí vai estar Passando Assim para vocês Também E agora Os acabamentos Que vocês Podem fazer Nesse conjunto Passando Uma mochilinha Tanto aquelas Do Caio Périco Vermelho Para aqueles Que tem E essa Vai ficar legal Espero que tenha Gostado Um forte abraço E até meu próximo Vídeo que vai sair Para vocês No canal No capricho Fui